O Criador vem numa flor a brotar Olhar, olhar, olhar Para os filhos que crescem Doçam todos dias que eles cresceram Mas o Senhor é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele nos tem alimentado Graças a Deus para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Glória a Deus Nos galhos secos de uma árvore qualquer Pode ninguém te amar Pudeste imaginar Pudeste imaginar O Criador vem Toma a flor A brotar Olhar, olhar, olhar Para os filhos que crescem Doçam todos dias que eles cresceram Mas o Senhor é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele nos tem alimentado Graças a Deus para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria E ao Senhor Aleluia Va-me E ao Senhor Aleluia